Fala gurizada medonha, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos aí no Motto Mecânica Automotivo, o seu canal de mecânica aqui na internet. O que a gente vai fazer hoje aqui? Deixa eu mostrar uma coisinha rapidinha pra vocês aqui, olha aqui, olha aqui, olha que chegou pra mim. Ah, mais um brinquedinho pra gente brincar no osciloscópio, a nossa garra perimétrica aí do PDL-5500. Show de bola, né? Vou virar doutor do scope também, vou virar aqui, luz, pronto, luz, câmeras de ação. Bom, a gente vai fazer uma atenção bem bacana aqui no Fox Ano 2004 1.6 motor EA111 que todo mundo já conhece, o mesmo motor do meu jubileu de Voyage. É, nós vamos trocar todos os filtro, óleo, fazer uma vedação, tampa de válvula, trocar com a reedentada e vou mostrar isso aí tudo pra vocês. Acompanhe o vídeo. Tá aí, gurizada, medonha, como é que nós estamos aqui, ó. Tá aqui o motor do Fox, arrefecimento não vai ser feito agora, não foi autorizado pelo cliente, mas tudo bem, tudo certo, tudo bacana. A gente vai trocar a correia dentada, a gente vai tirar alguns, deixa eu pegar a minha lanterna aqui, ó, pronta, minha lanterna. Ó, a gente vai tirar a tampa de válvula, fazer essa vedação, que tá vazando pra caramba ali, tem mais uns vazamentos de óleo ali na correia dentada, vamos trocar a correia, mais os retentores. A gente não vai substituir que nem cabos nem velas, porque já trocaram as velas e cabos há pouco tempo. Mas vamos limpar o corpo, limpar o bico, ó o corpo. Muito feio o corpo. E que barulheiro essa rua aqui, caramba, que coisa. Mas tá aí, gurizada, a gente vai trocar tudo, 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 tudo. Olha lá, deixa eu ver se eu boto uma lâmpada lá embaixo. Vai botar uma lâmpada lá embaixo, pera aí. Olha lá. Não deu pra ver, né? Pera um pouquinho, aguenta, calma teu coração, que eu já vou mostrar. Pronto. Tá vendo lá o vazamento de óleo? Olha o vazamento de óleo lá. Deus, o livro. Muita coisa. A gente vai resolver isso aí tudo. Olha o zoom que deu aí. Tá, agora vai dar pra ver, mostrar direitinho aqui, ó. Pronto. Ele tá dando zoom. Olha a quantidade de vazamento de óleo aí. E aí, seu gurizada? A gente vai fazer o reparo desse carrinho aqui. Opa, voltei o zoom. E aí eu mostro pra vocês. Olha que lanterna boa, cara. Ah, eu adoro essas coisinhas. É bem bom. Vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, olha só. Uma correia, uma correia velha pra caramba. Ah, muito feio isso aí. Muito, muito feio. Aí tá aí. Então a gente vai limpar tudo isso. E tudo certo. Qual o filtro que esse carro tá usando? Ah! E tá vazando. Falo nada, só observo, né? Ultimamente tem muita gente me xingando por eu falar algumas coisas. Mas não vou falar mais nada, eu vou só mostrar. Pronto, não falei nada, mostrei. Lá vaza pra caramba. Aqui também vaza. Mas lá em cima, aqui embaixo. Lá em cima, aqui embaixo. Falo nada, só observo. Aí tudo certo. Agora a gente vai limpar tudo isso aí. Vamos lavar tudo bonitinho. E vamos continuar com a manutenção, né? Vamos ter que fazer um negócio bacana aqui. Vamos ter que lavar. O que a gente quer bom pra caramba, meu amigão? Vamos lá. Deixa eu trabalhar, gente. Oi pra vocês. E agora eu vou desmontar a parte de cima. Alguma coisa eu já tirei, mas nem tudo. Vocês me acompanhem aí. E agora eu vou desmontar a parte de cima. E agora eu vou desmontar a parte de cima. E agora eu vou desmontar a parte de cima. Fechou, galera? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma luz aqui. Tudo desmontado. Agora eu vou solicitar as peças. Quando chegar as peças, a gente já volta a brincar. Ainda eu vou tirar essa tampa de válvula aqui. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Vamos lá, gurizada. Olha o que chegou aqui já pra nós aqui, ó. Já chegou aqui o correio alternador. O semi-secrativo, que é o quê? O nosso CAR80 aqui. Fala semi-secrativo pra fazer a junta tampa de válvula. Filtro de óleo. Filtro de óleo, male. Filtro de combustível, male. Metal leve, tá? Filtro de ar, fran. Kit correio dentado, daico. Retentor, taranto. Tudo certo. Aqui no chão. Olha como é que tava esse filtro aqui. Horrível esse filtro. Muito feio. Reto. Deixa ali. Aqui no motor. Como vocês podem ver aí. A gente já conseguiu limpar bastante coisa. Ficou muito bonito. Ficou bem limpo aí. Mas o que eu quero mostrar pra vocês agora é isso aqui, ó. Olha aí. Tem uma ligação aqui em cima. Tá esquentando a água com o produto. Assim que eu limpo minhas peças aqui. Faço caldeirão, aquela magia toda aqui. E fica aí limpando, ó. Depois aquelas peças de alumínio, aquelas coisas tudo ficam lindas, 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 lindas. Ficam muito limpo. E aqui no fundo tem algum próximo vídeo. Ai, meu braude aqui. Tava limpando ali, mas tudo bem. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Esse ali. Mas não estragou nada, né? Não apoiou. Mas estragado que já tava. Olha só, olha só. Spoilers em próximo vídeo. Volvo V40. Meu Deus. Tá, tudo bem, tudo bem. Às vezes a gente pega esses coisinhos. Tudo bem. Então a gente vai começar agora. O que eu vou fazer aqui? Vou tirar essa tampa de válvula. Vou fazer a vedação dela bonitinha. Aí depois eu venho remontando tudo aqui do lado, ó. Ficou bem limpinho, bem bonito, né, gente? Ficou muito bonito isso aí. Tudo certo. Então, vamos trabalhar. Vocês vão acompanhar nós aí. E aí E aí E aí Olha o que eu fiz aqui Desmontei a tampa de válvula Todo bonito porque A criatura aqui meteu um silicone E ficou vazando óleo por tudo Aproveitar e já vou dar uma geral aqui em cima Deixar tudo bem limpinho E aqui também A gente vai raspar esse silicone todo aqui Olha o silicone que tá saindo Não adianta gente, aqui não se bota silicone Aqui é uma colinha semificativa E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco com ela em ação Então galera, estamos aqui quase limpo Tudo aqui, a tampa Tudo muito bonito Tá dando trabalho mas a gente vai limpar tudo Fechou? Quero mostrar pra vocês ali na nossa mesa As peças já estão todas lavadas Tudo bonito A polia também a gente recebeu um talento aqui nela A capa inferior A capa superior A polia do comando A polia do comando Olha aí Suporte do motor também limpei direitinho Tem que tá lindo, tem que tá bonito Ficou show de bola Nossa técnica de banho por imersão Funciona E funciona bem Então agora Ah, eu quero mostrar um detalhe pra vocês Acho que eu não sei se eu mostrei isso aqui pra vocês Que a gente comprou também Que é esse prolongador aqui da vareta de óleo Porque lá no carro tá quebrado E eu vi só isso agora Aqui ó Essa parte aqui ó Olha lá Tá quebrada a vareta Então A gente vai substituir esse pedacinho aqui Pra deixar tudo direitinho né Isso aí eu nem vou cobrar do cliente Tá tudo certo Tá tudo bacana Eu acho que não mais é isso Eu vou limpar aqui E vocês vão acompanhar a montagem E aí galera Já estamos prontos aqui pra fazer a instalação da tampa de válvula Que vocês podem ver aí A gente já limpou tudo Deu um talentinho no comando Tá aqui a A tampa em si né Com adesivo semi-secativo aí da Da Sum Esse adesivo aqui que eu vou mostrar pra vocês O cara 80 É o cara 8004 Vendedor líquido semi-secativo Esse é o ideal Pra esse tipo de serviço aqui Tá A gente aplicou uma camadinha ali Agora a gente vai virar lá em cima Ele não vai secar Ele seca só na ausência de oxigênio Então Tá tudo certo E ele não seca por completo Não vira uma cola rígida né Ele fica ali Não deixa vazar o óleo E faz o seu trabalho Então lá galera Vocês vão acompanhar a montagem Música Galera Tô aqui ó Vendo a O torque dos Parafusos ali né 10 Nm mais 90 graus E tá ali a sequência de aperto Ali em cima Olha lá 1 e 2 3 e 4 5 e 6 Tá ali Cadê o outro 7 tá ali 8 tá ali 9 tá ali 10 tá ali ó Tem uns que são Os parafusos de baixo Que são sozinhos E os de cima São em pares Bem louco né Mas tá beleza Montando aqui no carro Vamos lá então Vamos seguir a ordem de aperto Aqui no carro Os 10 Nm mais 90 graus E depois A gente já chama vocês aí Para ver o restante da manutenção Música 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 Bom galera Agora chegou a hora De a gente Colocar aqui as capas né Acabou a bateria Da nossa lanterna Vamos usar a nossa lâmpada improvisada Tá Estamos olhando a noite Tá aqui as capas Tudo muito bonito Muito bem limpinho Como vocês podem ver aí Naquela nossa limpeza Fica show de bola Essa aqui Ela vai aqui assim Ó Só lembrando Que a redentora Que já foi colocada Na hora que a gente montou O comando Tá Então Essa capa vai aqui E essa aqui Vai lá embaixo Depois Isso aqui é outra história Então a gente vai fazer A montagem dessa aqui Agora Parafusar ela Que ela tá aqui Ó Aqui Aqui Ah precisava de mais luz Aqui né gente Que coisa Tristeza isso Mas tudo bem A gente vai fazer A montagem dela aqui E vai ficar tudo show de bola Depois a gente For montar a correia dentada Eu chamo vocês Para vocês verem Como é que é o sincronismo Aqui do EA111.6 Do nosso amigo aí O que é o sincronismo Vamos lá galera Continuando a nossa manutenção noturna Porque estamos trabalhando a noite Igual Uma certa categoria aí Mas eu não vou poder falar aqui Porque senão eu vou ser taxado De machista, homofóbico, opressor, capitalista Racista, taxista, eletricista E mais umas coisinhas indistas Mas tá ali O ponto superior aqui Da nossa polha do comando Tá ali o pontinho Pontinho com a referência Vamos pegar ali o foco Ali Pronto E lá embaixo Temos lá A nossa referência do tensor Corretinha Né E o ponto Do VB Aquele dentezinho falhado Lá na polia do virabrequim Com aquele risquinho lá Com aquele risquinho lá Onde é que é o 2V E o 4V seria o 16V Como não é Então tá ali Deixa eu mostrar a correia aqui Novinha, bonitinha Olha Correia nova Tudo bonito Tem sorno novo Tudo bem lavado Muito bem limpo Agora é só instalar as capas Os suportes E partir pro resto A manutenção Então Vambora Trabalhar Olha aí galera Já montei aqui A parte de baixo A capa inferior Correia Tudo bonitinho A polia do motor E tá aí Ficou tudo muito bonito Tá meio amarelo A imagem Porque eu tô com a lanterna No celular Aqui agora A nossa outra lanterna Da exemplo Tá carregando a bateria Depois de um dia de trabalho Tem que carregar Então tá Agora a gente só vai montar Aqui a capa Da roda Aqui Fica tudo bacana E a gente vai começar A fazer o resto A manutenção aí Não saio nem não Tá aqui galera Tô fazendo um teste Aqui nos bicos Do Fox E o resultado É esse aí Que vocês vêm Num vídeo aqui Temos 65ml 57ml 65ml E 65ml Vamos usar aqui 10 minutinhos De ultrassom Pra ver se normaliza Esse bico Que tá bem abaixo Por isso que o carro falhava Como o nosso cliente Aí relatou pra nós Beleza Vou fazer o ultrassom Fazer o segundo teste E já mostro pra vocês Como é que ficou E aí galera Vamos fazer agora O nosso testezinho Aqui dos bicos Fechamos aqui Início E aí E aí E aí Show de bola 40, 40, 40, 40 e 40 Agora sim, agora ficou bacana Então aqui galerinha, olha só o que a gente fez aqui A gente já comprou aqui, já botou os kitzinhos na frente Trocou a borrachinha de trás Mas a gente vai trocar agora as telinhas Essa aqui eu já tirei E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tira As outras telas Como podem ver Vamos ver se a gente pega aqui Deixa eu focar aqui Focar no obeio Ali Como vocês podem ver aí, a tela tá no lugar Como é que a gente faz agora? Volta foco, pronto Eu boto o paráfase soberbo Eu rosqueio aqui na minha morsa Rosqueio, 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 rosqueio E puxo Pronto Saiu a tela Agora eu venho aqui com o alicatinho E desrosqueio a tela velha Tá aqui Essa é a tela velha Pronto, agora a gente vai pegar Pra botar uma tela nova Mas primeiro vamos tirar os outros Vamos lá Vamos lá Agora aqui na bancada a gente está usando esse kit aqui DSC A DSC eu fui conhecer lá na Autopar E o Silvio me apresentou para os caras E eu pedi aqui um kitzinho de reparo para o bico E por coincidência veio a DSC Show de bola Então a gente vai experimentar agora a tecnologia deles Bateu Olha o foco Cadê o foco? Pronto Voltou Bateu ali a telinha Fica rente ao bico Tá show de bola As travinhas tudo no lugar É isso aí Vambora Vamos fazer os outros Bateu ali a telinha Prontinho Só leva os bicos para o carro e está tudo pronto Por que eu usei o alicate para bater? Porque eu quis Só isso Não tem segredo nenhum Por que eu usei uma outra ferramenta especial porque não precisa? Não tem necessidade? Usei o alicate Podia ter usado o martelo, podia usar uma chave combinada, qualquer coisa É só bater para encaixar Não é fazer força É toquezinhos Fechou, turma? Vamos instalar isso aí no carro Então está aqui, gurizada, está tudo certo? Olha o que eu vou fazer agora Eu vou adicionar esse flush preventivo aqui Tá? No óleo velho ainda Agora o carro vai funcionar 10 minutinhos aí Até fazer toda a enxaga A gente vai trocar o óleo e o filtro Os reparinhos do bico estão chegando Eu já vou montar e botar no lugar Já vou instalar o corpo aqui Tudo bacana E depois de a gente fazer a troca do óleo A gente vai fazer a limpeza do arrefecimento desse carinha aqui Aí vai ficar zerado Tá piscando, tá gravando Vamos trocar o filtro de combustível do nosso Fox É o Fox da Volkswagen Olha lá gente Vamos tirar esse filtro até nebroso Que parece que vai fazer uns 300 mil anos que não sai daqui Pronto galera, os bicos já foram instalados O corpo também está lindo Está lindo, está limpo, está bacana E o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com o PDL Vou resetar Vou programar o corpo Vocês vão ver E já vou instalar a nossa bombinha aqui Do sistema de arrefecimento Por quê? Nesses 10 minutos que vai fazer aqui O nosso flushzinho preventivo aqui Ele já deixa a máquina instalada E já vai soltando um pouco da água velha E depois a gente entra com óleo novo Filtro novo Que o filtro está lá Metal leve E vai ficar bacana Depois a gente só finaliza aqui o arrefecimento Fechou? Já está correndo o óleo ali Vamos deixar drenar E vamos limpar aqui por dentro Por baixo Aqui o cárter está bem feio Para os vazamentos que vêm lá de cima E vamos substituir o filtro Vai ficar show de bola A gente já vai finalizando o vídeo aí Só faltar fazer a limpeza do arrefecimento Então vai ficar bacana Olha aqui, turma Só quero mostrar para vocês aqui Lembra aquele motor todo cheio de óleo E borra e coisa Acabei de dar uma limpada com ele aqui Aproquei um desengraxante Uma bacia embaixo E um pouco de água quente no borrifador Deu uma melhorada legal, né? E está lá o detalhe do filtro de óleo Da malha e está ali no lugar Fechou, turma? O carro já está bem mais limpo por baixo Não é o ideal ainda Mas daí só não leva rápido, né? Vamos contar com a manutenção Agora eu só vou limpar o sistema de arrefecimento E o carro está pronto Tá aí, galera Já está todo o esquema armado aqui, ó Tudo bonito A gente já botou o óleo O óleo está lá, ó Da valvoline O que acontece aqui agora? A gente está fazendo os enxagos Monitorando a temperatura ali Vocês já podem ver E está saindo essa água horrível daqui, ó Beleza? Olha aí Primeira tirada saiu assim Então agora a gente vai finalizar a limpeza Desculpa aí, gente Estou mal hoje Meu Deus do livro Credo Tem que emagrecer Estou virado uma bola de gordo Está isso? Então a gente vai terminar o serviço aqui E quando eu terminar, bonitinho Está com aditivo, radiador, bonitinho Tudo lavado, bacana, bonitinho Tudo bonitinho, bem bonitinho Eu chamo vocês aqui Já finalizo o vídeo A gente conversa Eu já vou mendigar aquele like de todo mundo Vou mendigar aquela pessoa Para ir se inscrever no canal Ah, eu não mostrei, ó A gente já instalou ali, ó Aquela prolongadora ali Ó, aquele prolongador aqui da vareta de óleo Podia ter lavado a vareta, né, mãe? Eita, lasqueira Eu vou limpar isso aí Mas tudo certo Fechou, gurizada? Não sai daí não, hein? E está aí, galera O carro já está funcionando Tudo bacana, bonitinho E olha o reservatório de expansão agora, hein? Agora dá gosto de ver, hein? Está um pouco acima mesmo Eu vou deixar ele funcionando Uma possível bolha de ar pode subir E ele baixar Se não baixar A gente já regulariza o nível dele E fica de boa Por que ele ficou um pouco mais alto? Porque eu sempre deixo um pouco mais alto o nível Para causa de bolha de ar Mas nesse caso foi por isso aqui, ó A gente aplicou um selante aqui da Coupe, ó Porque o carro dele tem Uns indícios de vazamento Tanto no radiador Quanto na carcaça E isso não foi autorizado na troca agora E até ele vai fazer essa manutenção Mas no futuro próximo Por enquanto A gente acrescentou um selante Para prevenir qualquer possível vazamento Beleza, gente? Aqui na bancada Vai entrar ainda o filtro de ar Filtro de ar velho E está aqui a nossa caixa do filtro de ar A gente limpou Lavou direitinho É o padrão que a gente gosta de trabalhar, né? Tudo bem limpo Então faltou só isso aí Para a gente finalizar o carro mesmo De fato, tudo certo Mas assim que eu terminar os testes aqui Ver que não vazou nada Eu instalo tudo de ar e de boa O carro está pronto Vamos conversar um pouquinho Nós aí E aí, segurizados menores Vai ficar com a gente Fazer um orçamento Pode tirar um orçamento pelo WhatsApp Está na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau